Oi galerinha, tudo bem com vocês? Demorei com o vídeo, mas estou aqui de volta para gravar mais um vídeo para vocês. Uma receitinha básica. Eu não queria fazer feijão hoje, então vim fazer e gravar para vocês um macarrão bem simples e fácil de fazer para o seu almoço, se você gostar de macarrão. Já coloquei água para ferver. A água já está fervendo, meus amores. Vou colocar um pacote de macarrão. Estou com o macarrão aqui, vou partir em duas partes e vou colocar na água que está fervendo. Aqui o macarrão, como vocês estão vendo. Dá uma mexidinha e vou deixar o macarrão cozinhar. Bom gente, enquanto o macarrão está ali no fogo cozinhando, vou mostrar para vocês o recheio. Pois eu tenho aqui uma cenoura ralada, tenho pedacinhos de presunto e linguiça. Pois eu peguei da linguiça normal mesmo, de frango, linguiça de frango. Aqui tem um sachêzinho de ketchup, um de maionese e um de creme de leite, que no caso vai ser 200 gramas de cada. 200 gramas de milho com ervilha, que no caso é 200 gramas de milho com ervilha. Sim galerinha, esqueci de falar para vocês, eu coloquei batatinha para cozinhar. Então aqui eu tenho duas batatinhas cozinhando, as batatinhas picadas, assim ó, está cozinhando. Bom galerinha, já escorri o macarrão, está aqui. E agora eu vou preparar o recheio. Na minha panela eu vou colocar um fio de azeite. Vou colocar alho. E vou colocar pimenta do reino. Gente, isso aqui é a gosto de vocês. Eu gosto de pimenta do reino. Agora eu vou colocar a linguiça. Bom meus amores, está aqui a linguiça dourada. Agora eu vou acrescentar o presunto. Vamos deixar dourar o presunto agora. Vamos deixar dourar um pouco o presunto junto com a linguiça. Bom meus amores, agora eu vou acrescentar a cenoura ralada. Toda a cenoura. E vamos deixar murchar um pouco a cenoura. Depois de tudo dourado, agora eu vou acrescentar o ketchup. Agora eu vou acrescentar o maionese. Agora é o creme de leite. Gente, fica uma delícia. Sejam só vocês sentindo o cheiro. Porque está muito cheiroso. Imagina o gosto. O gosto é que está gostoso. Acrescentar um pouquinho de água. Essa água eu coloquei na vasilha. Que estava o creme de leite. Por último, vou colocar o milho com a ervilha. E as batetinhas cozidas. Vou experimentar para me ver se está bom de sal, gente. Bom, vou botar mais um pouquinho de sal. Porque pega só um pouquinho de nada. Porque tem a linguiça, né? Mas para mim precisa de uma pitada de sal. Então eu vou colocar uma pitadinha. Eu peço que vocês não ignorem o barulho. Pois está o meu sobrinho aqui brincando com o meu filho. E criança, vocês sabem, né? Não fica calado. Sempre é fazendo barulho. Então eu peço a vocês que não ignorem. Tá, meus amores? Bom, agora eu vou colocar o macarrão. Vocês estão vendo que está borbulhando, está fervendo, ó. Então agora eu vou acrescentar todo o meu macarrão. Bom, meus amores, essa foi minha receitinha. Está aqui meu macarrão recheado. Coloquei na travessa. Está aqui nosso delicioso macarrão recheado. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje. Gente, eu peço a vocês que deixem bastante like, ó. Mete o dedo aí e deixa bastante like. Bom, gente, mete o dedo aí, ó. A minha meta que eu quero é 50 mil likes. Então vamos botar para subir, gente. Então mete o dedo aí e 50 mil likes. Eu peço que vocês me ajudem. Então, se você não for inscrito também, se inscrevam. Compartilhem com seus familiares e colegas. Podem me dar sugestões de vídeo para mim fazer. Então foi isso, meus amores. Se vocês gostarem da minha receita, deixem aí nos comentários. Mais sugestões de mais receita. Então, um super beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.